Saudações zoológicas, pessoal. Meu nome é Eduardo Bessa e esse é o curso de Zoologia Geral. Se você é aluno das Ciências Naturais da UNB, bem-vinda, bem-vindo. Essas aulas são da sua disciplina, mas se você não é, obrigado pelo prestígio por estar aqui com a gente e fica à vontade, esse espaço também é para vocês. A gente vai começar, vai falar nessa aula sobre platelmintos, vermes achatados, mas novamente eu gosto de começar falando sobre as grandes novidades evolutivas que esse grupo trouxe para os animais. Bom, até agora a gente viu animais com simetria radial. Isso significa que o corpo desses animais pode ser fatiado em qualquer eixo ali no plano vertical, vamos pensar numa garrafa, que vai gerar duas metades iguais, tá? A partir desse momento da história evolutiva, a gente começa a falar sobre animais com simetria bilateral. Tem um lado esquerdo e um lado direito que se repetem. Pensa num carro, só tem um eixo que você corte e gere duas metades iguais. Ao passo que animais com a simetria radial, como as esponjas, os pólipos de coral, vivem em geral presos ao substrato, filtrando o alimento ali de forma relativamente passiva, os animais são muito mais ativos em buscar o seu alimento. Isso permite uma exploração mais eficiente do mundo. Outra coisa que surge nesse momento é que animais bilaterais também têm os órgãos sensoriais concentrados numa das extremidades do corpo. E junto com esses órgãos sensoriais, a gente tem uma concentração também do sistema nervoso. Então esses animais percebem o ambiente antes de chegar ali com os sentidos que eles desenvolveram. Paralelamente a isso, surge um terceiro folheto embrionário. Se a gente lembrar, lá nos quinidários a gente tinha uma ectoderme que formava a parte de fora da umbela, uma endoderme que formava o tubo digestivo, a cavidade gástrica desse animal. E no meio a gente tinha uma mesogleia que não era exatamente um tecido celulado e tal. Agora não, essa mesoderme, essa nova camada embrionária que vai surgir ali, vai ser muito melhor estruturada e vai dar origem a uma série de sistemas, por exemplo, excretor, circulatório, músculos, esqueleto, em quem tiver isso. Traz toda uma série de novas possibilidades evolutivas aí com tecidos derivados da endoderme. A partir de agora a gente passa a falar de animais triblásticos, ou seja, com três folhetos embrionários na gástrola. Bom, vamos falar diretamente do grupo que a gente tá aqui pra conversar hoje, né? Os plateumintos, tá cheio de plateumintos, tá cheio de planárias por aí em vida livre. Muitos indivíduos têm, muitas pessoas têm solitárias em suas barrigas, né? Vermes achatados, plateumintos, e alguns cérebros também estão forrados de cisticercos. No entanto, o agrupamento dos plateumintos provavelmente é um agrupamento sistematicamente não válido, biologicamente não válido, tá? Porque esses animais são mais aparentados com outros grupos que não são plateumintos do que entre si, tá? Os plateumintos, esses vermes achatados, então, são animais triblásticos, bilateralmente simétricos, desprovidos de um celoma, só lembrando, né, que a ausência de uma novidade evolutiva não pode ser considerada uma característica pra unificar um grupo, tá? Então, esses plateumintos são divididos em quatro grupos e tem até 35 mil espécies, tá? Um grupo bastante diverso até os turbelários, que são as planárias e provavelmente nós mesmos, tá? Todos os outros os grupos de bilatéria derivam aí dos turbelários, mas também as categorias parasitas, né, que a gente chama de neodermata, que incluem o cestoda, que são as tênias, monogênea, um grupo menorzinho, e os tremátodos, que inclui a esquistossoma. Bom, a pele nos neodermata, né, nessas espécies parasitas, formam um tegumento sensicial, são vários núcleos envolvidos numa membrana celular só, então é como se fosse uma célula com vários núcleos, tá? Esse tegumento, ele não apresenta cílios, tá? Recebe o nome de deoderme, daí o grupo de neodermata, né, e nós, o restante dos bilatéria e os turbelários, né, as planárias ficamos de fora desse grupo dos neodermata. Esse tegumento sensicial, sem junções celulares, né, aquelas junções entre membranas celulares que são mais passíveis de serem penetradas por substâncias externas, tornam os plateumintos muito mais eficientes como parasitas, já que as defesas do organismo hospedeiro não conseguem entrar dentro do organismo e acaba que eles ficam mais protegidos por esse tegumento sensicial. Os plateumintos também não têm um tubo digestório completo, ou seja, o intestino não termina no ânus. Ele tem a boca, a faringe, o estômago, eventualmente, ali, o intestino, mas não termina no ânus. E aí você me pergunta por onde saem as fezes? Elas saem pela boca, né, o tipo de coisa que deixa a gente pensando. Bom, em todo caso, os parasitas perdem, os grupos parasita perdem mais intensamente esse tubo digestivo e a absorção dos nutrientes vai acabar sendo feita através dessa pele aí. Nos turbelários, o intestino é uma coisa bem ramificada, que ajuda, inclusive, a distribuir o alimento pelo corpo, sem depender necessariamente do sistema circulatório. Nesses organismos, a osmoregulação é feita através de células flama, tá? Então pensa numa célula caliciforme forrada, recheada com vários flagelozinhos. Esses flagelos batem ali dentro, fica, no microcópio fica parecendo um foguinho batendo dentro da célula caliciforme. Ao bater esses flagelos, eles geram uma pressão que drena a água em excesso de dentro do corpo do animal e é levada pra fora, né? Então é muito mais um órgão de osmoregulação do que discreção, embora leve alguns metabólitos também. Esses animais já apresentam um sistema nervoso encefalizado, mas ainda muito simples, tá? Tem cordões nervosos que acompanham o corpo do bicho todo, com alguns nervos fazendo a conexão ali, então fica parecendo uma escadinha de corda daquela de navio pirata, alguma coisa assim. Os turbelários e as larvas das espécies parasitas já tem um ocelozinho fotorreceptor, né? Aqueles olhinhos na planária, que parecem olhinhos, são olhinhos mesmo. Do lado da setinha, do lado da cabeça da planária, a gente vê também aquelas abinhas que são cheias de células quimio-sensíveis que elas usam pra cheirar, talvez, o ambiente. Então ainda tem células sensoras de posição do corpo, células de percepção de correnteza da água, tá? São organismos com o sistema nervoso e sensorial já relativamente desenvolvido. A reprodução é feita de forma assexuada e assexuada, os dois mecanismos, né? De forma assexuada, elas podem fazer fissão, a gente já viu bastante isso no ensino médio, as planárias se cortam e elas podem sofrer um acidente e ser cortadas em duas, né? No laboratório a gente pode cortar, mas elas podem fazer isso de forma ativa também, estrangula o corpo e se separa em duas metades e aí com isso elas se reproduzem de forma assexuada. A reprodução assexuada, os organismos costumam ser hermafroditas, os óvulos são pobres em vitelo, mas eles são envoltos em células vitelogênicas. A produção desse vitelo é bastante cara para as fêmeas, né? É bastante cara para a parte feminina do corpo desses animais. Então é comum, por exemplo, em planárias marinhas, que os machos duelem entre si para um penetrar e inseminar o outro sem deixar o outro inseminar ele, né? Em vez de ser uma fecundação cruzada, só um tenta fecundar o outro aí, o outro vai acabar fazendo só o papel de fêmea e tendo mais custos energéticos com isso. Uma coisa interessante nesses bichos, nessas planárias marinhas, é que eles não têm exatamente uma vagina, alguma coisa assim para o outro indivíduo inseminar. Então o que eles fazem é penetrar qualquer parte do corpo do outro organismo com esse tipo de pênis, né? É como se fosse uma adaga mesmo e é um processo que eles chamam de duelo de pênis mesmo. É um processo reprodutivo bem bizarro aí. Os plateumintos passam por uma fase larval trocófora e isso torna eles um lofotrocozoa, né? O grupo que a gente está vendo agora de animais. E as espécies parasitas em geral têm ciclos de vida muito complexos que ocorrem no ambiente natural em dois até três hospedeiros de forma a se multiplicar de forma mais potencializada e também dificultar o controle das populações aí pelos hospedeiros. Falar rapidamente sobre diversidade, nós temos os turbelários, que são um grupo parafilético, provavelmente, que deveria incluir a gente, né? Os outros grupos bilaterais. Os plateumintos turbelários são planárias aquáticas, planárias terrestres, tem algumas espécies de recife de coral, como essa que eu mencionei agora do duelo de pênis, que são muito bonitas, coloridas e tal. Cerca de até 160 espécies de planárias terrestres aqui no Brasil mesmo, especialmente em ambientes mais úmidos, como Mata Atlântica, Amazônia. Os trematódeos são endoparasitas de vertebrados, em geral, com cramujos como hospedeiros intermediários. Eles, como parasitas, têm adaptações para fixação, como uns ganchinhos ou ventosas. Formam cistos muito resistentes contra o sistema imune do hospedeiro. É uma reprodução super potencializada, né? Para se espalhar mais rápido. Os trematódeos, por exemplo, a faciulepática, tem um ciclo de vida bem complexo, passa por um ovo aquático, que se desenvolve dentro de um cramujo como o miracídio, uma larva miracídia. Depois saem na água de novo as larvas cercárias, que vão desfestar um hospedeiro intermediário, por exemplo, um peixe, que aí quando um vertebrado, né? Por exemplo, nós mesmos comemos esse peixe, eles chegam à fase adulta dentro do nosso sistema digestório, aí chegando no intestino, fígado, onde quer que seja. Essa infestação por esquistossoma mansoni, né? É bastante comum aqui no Brasil, gerando a barriga d'água na forma crônica dessa doença. Verme entra no corpo da gente através da pele mesmo, de pessoas que se banham em águas contaminadas por esgoto doméstico, mas onde também existem os caramujos do gênero bionfalária, que são os hospedeiros intermediários. O grupo dos monogênea, o grupo de ectoparasita de peixe, fica ali na branquia, na pele dos peixes, e pra gente não traz muitos problemas, mas traz um problema bastante grande na criação de peixe em fazendas de acupuntura aí. Eles têm uns ganchinhos que se ajudam a se fixar na pele, muito semelhantes àqueles das tênias, pistator, demonstrando pra gente que monogênea e cestor são grupos irmãos em termos evolutivos aí. Os ciclos de vida desse grupo são bem mais simples, mais diretos, com estágios larvais aquáticos aí e não passando por hospedeiros intermediários. Por fim, o cestor inclui as tênias. Os corpos têm forma de fita bastante estreita e muito longa, às vezes vários metros, mais de 3 metros de comprimento. Esse corpo começa num scólex, parecido com uma cabeça, mas não é exatamente isso ainda, que tem ganchos ou ventosas pra fixação no organismo do hospedeiro. E depois uma série de proglótides reprodutivas, são umas caixinhas que se repetem ao longo do corpo do bicho com gônada, basicamente. A pele, o tegumento desses animais, é coberto de microvilosidades que ajudam a absorver nutrientes aí já do tubo digestivo do hospedeiro, já que eles não têm um tubo digestivo propriamente dito, né? E essas proglótides reprodutivas são pacotinhos seriados de gônadas, de gametas, que vão amadurecendo à medida que eles se distanciam do scólex, né? Do que seria a cabeça desse animal. Essas proglótides, elas podem se dobrar e fazer autofecundação, tá? Uma fecundar a outra, ou elas podem ser eliminadas e fazer essa fecundação no ambiente, entregar esses ovos no ambiente à medida que o hospedeiro defeca esses ovos e essas proglótides. Normalmente, esses animais têm um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo no tubo digestivo de um vertebrado, quando está na fase adulta, tá? Desses hermes. Os ovos são ingeridos, por exemplo, pelo gado, quando ele bebe água ou pasto contaminado ali com esgoto humano. As larvas atravessam o intestino, se fixam na musculatura, e quando a gente abate essa vaca, por exemplo, esse porco, e come a carne deles mal passada, essas larvas são ingeridas e vão se fixar no nosso intestino aí como hospedeiro definitivo. Uma outra coisa que pode acontecer é que nós humanos podemos ingerir os ovos, ou as proglótides, na forma de água maltratada, e aí os cisticercos invadem o nosso sistema circulatório e vão infestar, por exemplo, o cérebro do humano causando cisticercose. É um quadro muito mais grave, na verdade, dessa verminose. Tudo bem? Então, o grupo dos plateumindos trouxe uma diversidade, uma bilateralidade e a encefalização como novidades evolutivas, né, fundamentais para a evolução dos vertebrados, os animais daqui em diante. Se a gente viajasse no tempo visitando todos os nossos, nossa mãe, nossa avó, nossa bisavó, e recuasse tempo suficiente na história evolutiva, eventualmente a gente ia chegar num ancestral turbelário, um ancestral plateuminto, parente o nosso muito lá atrás. Muitos desses parentes hoje convivem com a gente, causando vários problemas, né, principalmente a nossa saúde e as nossas criações pecuárias, mas eles serviram de base para uma série de diversificações também de organismos que povoam o mundo hoje em dia com parentes nossos diferentes aí. Obrigado e eu espero você nas próximas aulas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.